Na AQHA, a equipe de experiência do membro se dedica a atender os membros, registrando e preservando o pedigree do quarto de milho americano, enquanto mantém a integridade da raça. A AQHA funciona como o órgão oficial de manutenção de registros e administração da indústria do quarto de milho americano. Para aprimorar a experiência dos membros da AQHA, a associação fornece recursos educacionais que orientam o preenchimento adequado de formulários e serviços. Este guia foi criado para você, nosso membro, para orientá-lo no preenchimento adequado do formulário de transferência de propriedade da AQHA, ajudar a evitar erros comuns e oferecer suporte no processamento eficiente com o mínimo de atraso. Começaremos discutindo os principais fatores relacionados a todos os documentos enviados à AQHA, que incluem taxas e frete. Primeiro, discutiremos as taxas. Todo o trabalho deve ser pago integralmente antes de ser processado por um profissional da AQHA. Confirmar que você tem todas as informações e pagamentos necessários para sua transação garante um retorno mais rápido para o seu negócio com a AQHA. Temos várias opções disponíveis para enviar o pagamento. Essas opções incluem pagamento com cartão de crédito, PayPal, transferência bancária, cheque administrativo ou ordem de pagamento com fundos dos Estados Unidos sacados de um banco dos Estados Unidos. A forma mais rápida de concluir o trabalho é remeter o pagamento com o envio de formulário. Para os valores devidos à pós-apresentação do trabalho, temos as seguintes opções. 1. Revise as faturas e pague uma fatura online entrando em sua conta da AQHA em www.aqha.com. 2. Entre em contato com o Member Experience Department em mais um 806-376-4811. Selecione a opção de faturamento para remeter o pagamento com seu Visa, MasterCard ou American Express. 3. Envie um cheque administrativo ou ordem de pagamento com fundos dos Estados Unidos sacados de um banco dos Estados Unidos para 4. Envie uma transferência bancária ou PayPal. Instruções adicionais são fornecidas se solicitadas por e-mail finance.aqha.org. Como o Correio Internacional provou não ser confiável, a AQHA recomenda enviar o trabalho para a associação por um serviço de entrega como FedEx, DHL ou UPS para garantir sua chegada. Se você enviar seu trabalho para um serviço de entrega, certifique-se de guardar o código de rastreamento. Como o Certificado de Registro Original deve ser enviado com o formulário de transferência para o escritório, atualmente não oferecemos a opção de transferência online. No entanto, estamos desenvolvendo maneiras de tornar o processo de transferência mais conveniente. Correspondência Para entregas no dia seguinte, American Quarter Horse Association 1600 Quarter Horse DR Amarilo TX 791-04 Informações de contato da AQHA E-mail Transfer.aqha.org Fax Mais um 806-349-6411 Online Serviços da AQHA www.aqha.com A AQHA adaptou as opções de envio para permitir que você decida como deseja que seu certificado de registro concluído seja tratado. As opções de envio via FedEx incluem Para o dia seguinte nos Estados Unidos, Para o dia seguinte internacional E para o dia seguinte nos Estados Unidos serviços de dois dias. Observe que as taxas de envio FedEx são separadas da taxa de manuseu especial. A taxa de manuseu especial é adicional à taxa normal e garante processamento de dois dias. Se você selecionar Tratamento especial, coloque Rush do lado de fora do seu envelope. Se você precisar que um certificado seja enviado a um endereço alternativo, inclua uma declaração assinada para solicitação pelo proprietário ou agente autorizado, indicando para onde a AQHA deve enviar o certificado de registro. Lembre-se que é necessário que o novo proprietário seja sócio para enviar um formulário de transferência de propriedade à AQHA. Além de ser sócio, é importante certificar-se de que a AQHA tem suas informações de contato mais atualizadas. Atualizar suas informações de contato permite que a AQHA atenda adequadamente às suas necessidades. Entendemos que seu tempo é valioso e, ao verificar suas informações de contato, incluindo seu endereço de e-mail, os representantes da AQHA podem entrar em contato com mais eficiência em relação a trabalhos pendentes. Ter um quarto de milho americano é uma experiência incrível. A experiência começa com a compra do seu cavalo e o preenchimento de um formulário de transferência. Este formulário é uma etapa muito importante para manter o valor e a integridade de seu cavalo. Vamos agora percorrer as etapas para transferir a propriedade de um quarto de milho americano. Após a compra de um quarto de milho, você vai querer garantir que tem o certificado de registro original, que a transferência não pode ser processada sem o certificado de registro original, que precisa verificar se a idade, a cor e as marcas do cavalo correspondem com as que estão no certificado, que tem o formulário de transferência assinado pelo vendedor e listando seu nome e número de ID da AQHA na linha do comprador, que tem a data da venda, que é a data que você levou o cavalo em sua posse. Para preencher adequadamente o seu formulário de transferência de propriedade, faça o seguinte. 1. Adicione o nome completo registrado e o número de registro do garanhão. Se a transferência for para um potro não registrado, você precisará fornecer a data de parto, o nome do pai e da mãe e o número de registro. A AQHA recomenda o envio do pedido de registro junto com a transferência. 2. Marque sim se o cavalo foi castrado. 3. Adicione a data da venda. Se você comprou seu cavalo em um leilão, a data da venda é a data em que o leilão foi realizado. 4. Liste o nome do comprador e o número do ID da AQHA como ele aparece em sua associação. 5. Adicione todas as informações de contato atuais. Se você estiver atualizando o endereço, indique como está no formulário. 6. Obtenha a assinatura do vendedor e adicione as informações dele. O vendedor listado no formulário de transferência de propriedade deve coincidir com o proprietário atual no certificado original de registro do cavalo. Se o último proprietário registrado no certificado de registro do cavalo não for de quem você comprou o cavalo, isso é chamada de transferência múltipla. Um formulário de transferência de propriedade é necessário para cada mudança de propriedade. A taxa de transferência precisará ser paga apenas uma vez e apenas o comprador final exigirá uma assinatura atual. Se o cavalo foi consignado para uma venda, a empresa de venda e a data da venda devem ser listadas na transferência. A data de remessa e a data de venda devem estar de acordo. 7. Selecione as taxas de transferência de propriedade. 8. Selecione as taxas de transferência que melhor se adaptam à sua situação. A taxa manuseu especial fornece um serviço de dois dias para o trabalho recebido sem informações ausentes. Isso não inclui frete acelerado. Além de pagar a taxa de tratamento especial, a palavra RUSH também deve ser colocada na parte exterior do envelope. Depois de coletar e preencher todas as informações necessárias para transferir seu quarto de milha americano, será necessário que o certificado original de registro seja recebido no escritório da AQHA, com as taxas apropriadas e o formulário de transferência completo, com assinatura do vendedor, data da venda, número de identificação da AQHA do comprador e todas as informações de contato atualizadas. É fácil assim! Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente se a compra de seu novo quarto de milha ocorrer nas seguintes situações. 1. Se o cavalo estiver em um rancho ou em nome de empresa, ligue ou envie um e-mail para a AQHA para descobrir quem está autorizado a assinar em nome desse negócio. Em alguns casos, a AQHA pode não ter uma autorização nos arquivos. Se isso acontecer, a AQHA deve obter um formulário de autorização do rancho ou empresa antes que o cavalo possa ser transferido. 2. Se você comprar um cavalo de alguém que faleceu recentemente e não tiver enviado o formulário de transferência, certifique-se de que a data da venda foi anterior ao falecimento da pessoa. Caso contrário, a AQHA pode aconselhar o comprador sobre os documentos necessários para incluir a assinatura de um testamenteiro ou herdeiro em nome da pessoa falecida. Se você é proprietário de uma égua e a usa para procriação, é importante transferi-la para o seu nome, pois o nome no certificado da égua no momento do parto também é considerado o dono do potro. Se a égua não for transferida no momento do parto, você terá de obter a assinatura do dono anterior para registrar o potro. 4. Certifique-se de que a pessoa que assina a transferência é a mesma pessoa cujo nome está listado no certificado de registro como proprietário. O proprietário registrado ou seu agente autorizado ou loucatário são as únicas pessoas que a AQHA pode reconhecer ao fazer negócios com relação a qualquer quarto de milha americano. 5. A AQHA aceitará uma nota fiscal de venda, mas deve conter a data da venda, informações do comprador, assinatura do vendedor, as informações do vendedor e o nome registrado e número de registro do cavalo que está sendo transferido. 6. Por fim, lembre-se de que uma transferência não pode ser processada sem o certificado de registro original. Se você está procurando respostas para as perguntas mais frequentes, a Central de Ajuda da AQHA Online fornece assistência rápida aos usuários. Se você não encontrar a resposta que procura, use a página Entre em Contato em www.aqha.com para obter ajuda por telefone ou e-mail. Lembre-se de se manter atualizado sobre o andamento de sua papelada e certifique-se de que temos as informações de contato mais atualizadas para você, especialmente por e-mail. O papel da AQHA na preservação da integridade da raça está se expandindo diariamente. Estejam os quartos de milhas americanos sendo usados em operações tradicionais de pecuária para exibição, corrida ou recreação. A AQHA se esforça para fornecer serviços benéficos a todos os membros da associação e, em última instância, ao quarto de milha americano. Centros de Ajuda da AQHA Helpcenter.aqha.com.knowledge Página de contato www.aqha.com.contact-info Contato principal Departamento internacional International Arroba AQHA.org Contato secundário E-mail do departamento Formulários de reprodução de garanhões SBR Arroba AQHA.org Registro de puro sangue Thoroughbreds Arroba AQHA.org Testes genéticos Genetic test Arroba AQHA.org Registros Registration Arroba AQHA.org Transferências Transfer Arroba AQHA.org Segunda via e correções Dupcore Arroba AQHA.org Navegação na web Faturamento e registros Generalinfo Arroba AQHA.org Exportação Export Arroba AQHA.org Por telefone Mais um 806 376 4811 Segunda à sexta-feira das 8 horas às 17 horas CST 60 totem 609 62 81 62 66 66 65